Agora que os novos animes estão começando, eu fechei os animes que eu estava assistindo na temporada passada, no começo, na temporada de inverno, no começo de janeiro. E um desses animes era He Zero. Eu irei falar dos animes que eu assisti como um todo, analisando meus aspectos e minhas ligações com a temporada inteira. Então nesse vídeo aqui vamos falar do He Zero, o arco do santuário, que eu já lhe adianto, foi um arco infernal de se acompanhar. Mas a Catarse, o que se culminou no final do arco, aqueles cinco últimos episódios, meus amigos, fez tudo valer a pena. Foi maravilhoso. Tá longe de ser um dos meus arcos preferidos, porque essa caminhada me saturou bastante, essa caminhada, eu não gostei. Mas tudo está no seu lugar, tudo é muito bem feito, no arco do santuário. Não só isso, como esse arco, sendo o meu preferido ou o meu último do ranking do He Zero, uma coisa é a maior realidade. O arco do santuário é o provável arco mais importante da série, para Emília e todos ao redor dela se desenvolverem como verdadeiros competidores ao trono. Quer saber mais? Vamos debater muito sobre a temporada agora nesse vídeo. Contando aqui com o seu like, com a sua inscrição, se ainda não é inscrito no canal, eu pretendo trazer mais vídeos de He Zero, mas eu preciso que esse vídeo bobe. Então compartilha, like e comenta aí, porque eu gosto é de bater papo sobre o He Zero também. Partiu, galera! He Zero! Bom, galera, primeiro vamos ao meu caminhar com o rato. Eu gosto muito do He Zero, é o provável móvel preferido, eu vou começar a comprar agora. Mas eu já fui muito hypado pelo arco do santuário, para arco do santuário, foi hypado. Eu tinha a imagem que seria 12 episódios do arco do santuário, eu não li a nova, eu não imaginava que ia ser tão extenso. 12 episódios do arco do santuário e 12 episódios um certo outro arco, que eu já tomei spoiler pelo menos da temática e me interessa mais o próximo arco do He Zero. Então eu achei que ia ser 12 e um, 12 e outro. O inversa foi todo o arco, arco do santuário. E galera, por mais que a história seja bem lapidada, seja bem construída, foi um inferno acompanhar semanalmente, pelo menos eu, na minha imersão com a obra, foi muito infernal. Porque eu fui cheio de hype e ali tinha problemáticas vagarosas para se resolver. Eu só posso assistir um episódio por semana e ficar uma semana sem saber o que vai acontecer. Só que tinha episódio que era focado no culminar da morte de Subaru, como sempre. Então quando você assiste um episódio inteiro na qual o Subaru morre e reseta, e você tem que esperar o episódio na semana que vem, você sente a impressão que o arco não está andando, que a história não está andando. Você perde o senso de progressão. Então isso se repetindo semana em semana, eu fui me saturando, eu fui ficando menos empolgado para ir assistir o arco do He Zero. Emília não conseguia cumprir as três provas lá. Ele não iria atrás de cumprir. Ele tentou e tentou responder problemáticas e ficou fracassando. Tem muitos diálogos no He Zero que são diálogos bem emotivos. Às vezes passa um episódio inteiro, só a galera com o diálogo numa imersão sentimental, que chega a ser bastante extensa. E eu não acho que isso é ponto negativo. Na verdade, nada do que eu estou dizendo aqui é ponto negativo para com a obra. Eu sei muito bem analisar as obras dentro de suas propostas. Essa é a proposta do He Zero. Ele fala de uma maneira extremamente emotiva, com diálogos extensos. Ele tem o comunhão desesperador do Subaru morrer direto para chegar ao ponto em que você tem uma solução sem resolução. Que ele fica perdido, ele fica quebrado mentalmente. E para que caminho seguir? Isso é o que faz Riziru rico quando chega na resposta do Subaru, quando chega no momento em que sim, ele vai resolver as coisas. E isso me arrepia, isso me deixa muito fascinado. Em resumo, eu não gosto do trajeto do arco do santuário, mas eu gosto no que culmina. E o que culmina é valioso demais para eu detestar esse arco. Então eu apenas não gosto, não coloco ele nos meus preferidos, mas vamos por partes. A sinuca de bico que o Subaru leva nesse arco, essa é imoral. Até eu estava em desespero, porque eu estava quase cortando os pulsos. Como ele irá progredir? Como ele iria resolver os coelhos infinitos? O ataque na mansão? Eu me perdi geral no tempo. Na verdade, o He Zero trabalha com textos muito complexos, sem mostrar o plano de fundo por inteiro. E a pessoa realmente fica perdida, muito leitor fica perdido. Mas, mais uma vez, isso é uma característica da obra. Não se pode usar isso como caráter negativo dela. Isso é uma característica na qual ela cobra entendimento do leitor, cobra inteligência do leitor. E não dá todas as cartas de primeira. Tô falando leitor por uma coisa que eu assisti, né? Mas vocês entendem. Essa sinuca de bico foi genial, porque eu fiquei desesperado com o Subaru. Como é que ele vai resolver os coelhos? Como é que ele vai resolver a mansão? O Garfel, a Emília passando... Eram tantas coisas que tinham que serem respondidas em um período de tempo tão... Que ficou realmente difícil de lidar. Ainda teve o diálogo dele lá, aposta com o Roosevelt. Cara, foi insano. Eu não sabia como responder. Eu estava perdido igual o Subaru. Estava totalmente desestabilizado. Esse arco foi o sinuca de bico mais difícil que eu já vi. Vamos falar agora, em meio a essas dificuldades, os elementos do arco que foram incrivelmente fascinantes. Primeiro, sem dúvida, a melhor coisa do arco inteiro é a minha nova personagem preferida. A Ekdina, que ganhou corações de geral. A melhor bruxa, a bruxa da ganância. Cara, ela tomando lá o chazinho, mandando o caba tomar os fluidos dela. Meu amor, toma os seus fluidos. Não ligo pra isso. Não sou o Subaru. Cara, é muito legal. A pegada dela, a postura, o saber de tudo. O cemitério da bruxa tinha o desafio. Você podia falar com a alma da Ekdina. Não só isso, como você podia fazer pacto. Vamos pra uma digressão enquanto eu falo sobre isso. Que eu fico, muitas vezes em Risíduo, eu fico extremamente puto com o Subaru. Porque ele resolve as coisas de uma maneira despretenciosa e de forma muito emotiva, em vez do racional. Eu fico doente, eu fico me rasgando, eu fico com muita raiva. Eu tenho vontade de entrar e dar umas mãosada no Subaru. Ele tava ali na frente dele com a mulher que sabia de tudo. Que tinha as respostas pra tudo. E ele não pergunta nada de importante. Nada. Nada. Galera, não tem como advogar pro Subaru. É burrice mesmo isso aí. Ah, não é burrice. Ele é inocente de gênero. Ele é puro. Beleza. Chame de pureza, mas putz. Se qualquer um dos meus jogadores de RPG eu tiver narrando um risirinho contra a Ekdina, eles vão encher o meu saco como mestre pra perguntar tudo que puderem a essa mulher. Pensem comigo, galera. Você é alguém de outro mundo que chega em um mundo cheio de coisas que você não conhece, seita da bruxa, cheio de várias, várias, várias terminologias, lugares. Cara, e tu senta com a pessoa que sabe de tudo. Que pode resolver a parada melhor do que quem vive naquele mundo. E tu não pergunta sobre seita da bruxa. Tu não pergunta sobre a habilidade de futuros inimigos. Tu não pergunta sobre quem é o dragão, quem é o sábio. Tu não procura conhecer o mundo que tu entrou como um vazou. O templo, eu acho que não tava nem andando. O templo lá dentro daquele cemitério espiritual. Tava ali, na frente dele. E ele não quis. Ele não perguntou. Ai, que ódio ele não perguntou. Outra. Ele podia ter feito o pacto com a Ekdina, mas não quis fazer. Recusou. Ah, tá sendo? Ele poderia sair perdendo. Cara, é a Ekdina. Qualquer um, eu sou gadão, eu faria. Bora, bora. Fazer o pacto. É pacto. E eu ia. Uma aventura com a Ekdina do meu lado. Como eu disse, muitos complexos. Me expliquem aí se você entendeu melhor essa proposta de pacto da Ekdina. Se o Subaru saiu ganhando em não fazer o pacto. Se tinha muito prejuízo pra ele fazer o pacto. Comenta aí nos comentários. Ainda pegando na Ekdina, aqueles desafios de passado, presente e futuro, só me enchia um saco na parte da Emília, porque tava realmente fraquejando muito no início e sem mostrar nada. Até o ponto que ela conseguiu passar por todos eles e eu gostei muito da narrativa. Dentro desse mesmo contexto em que você vai bater o papo com a alma da bruxa morta, você tem acesso a todas as sete bruxas. E a todas as... é. Você tem acesso a todas as sete bruxas. E nesse momento, a gente conhece cada uma das bruxas do pecado. E conhece informação sobre elas. Como por exemplo, a gente conhece a bruxa da gula, que criou os três grandes majus. E todos eles são incríveis. Eu adoro esses majus. A baleia branca, os coelhos infinitos e a serpente negra. Galera, a baleia é o meu arco preferido do Rizilo. Aquela baleia insana. Adoro aquilo demais. E o massa é que ela criou com uma forma de alimentar a sociedade. Uma forma que a humanidade não sentisse fome, mas saiu pelo contrário. Saiu pela culatra. E se tornaram grandes bestas. Que agonia a coelho e coelho comendo, pessoal. Adorei a citação dos três grandes majus. Foi uma das melhores mortes do Subaru. Os coelhos comendo. Aquele dali deu agonia. As relações Betty, Roswell e... Roswell. Roswell. E a bruxa da ganância foram muito legais. Eu gostei quando foi completado tudo do passado deles. Pra tudo bem encaixado. Com a sacerdotisa que vivia ali no santuário. Foi muito legal. Embora eu ainda não entendi ao certo. Sim. Eu não tô aqui tanto pra explicar. E sim pra dizer minhas experiências. É... A relação deles com o livro que contava o que eles tinham que fazer. Por que a Ikidina fez aquilo? Por que entregou aquele troço a eles? Me expliquem nos comentários os fanzaços do Rizilo aí. Beleza? Mas eu fiquei meio perdido com aqueles tomos. Aqueles tomos estavam aprisionando eles. Estavam mais atrapalhando do que ajudando. Mas sim. Foi muito bonito. O Roswell trocando a alma. Querem reviver a amada. A Betty lá esperando aquela pessoa. Que... Na qual entra mais um diálogo do Subaru. Que eu tenho vontade de matar ele. E é o diálogo em que o Subaru não diz ser aquela pessoa. Beleza? É o jeito dele. Eu entendo. Mas isso não suaviza a minha vontade de dar umas porradas nele. Porque... Tá tudo pegando fogo. É só ele dizer. Ela disse que não ligava se fosse uma mentira. O que que tem o Subaru chegar e dizer? Rapaz, se disser que uma tal pessoa vem ele buscar. Eu tô vindo ele buscar. Eu sou essa pessoa. Pronto. É ele a pessoa. Por que não falou isso? Ficou enrolando com tudo. Quebrando ele enrolando com o diálogo sentimental. Que é característico de Rizilo. Esses diálogos emotivos extensos pra caramba. O amigo meu drogou por isso. Ele não aguentou. Mas Rizilo é bom demais. Vale a pena. Recompensa. Passar por esses diálogos. Tentar emergir. Às vezes eu tô bem mais que emergido. E o resto tá me sobrecarregando de sentimentalismo. Muitas vezes. E eu gostei muito mais da Beth com uma roupa que ela ficou... Ou eu sonhei com isso. Porque faz tempo que eu... Que tem uma das motos Subaru que ele faz um pacto com ela. E ela fica com roupa preta, eu acho. Ela fica com um design mais interessante do que esse design de Loli com... Com o sayotão de circo. Não gosto desse design aí. Gostei do Subaru finalmente liberando alguma habilidade. Que é as mãos invisíveis do bispo que ele matou. E falando nesse bispo. Aparece ele... Eu me esqueci o nome. Eu sempre esqueço o nome desse cara. Eu só me lembro do... Des! E aqui a gente vê quando ele tem sanidade. Na verdade é aqui que o arco-firo ficou maravilha pra mim. Se eu suportei muito do sofrimento do Subaru até chegar a esse ponto. Foi minha recompensa. A mãe Fortuna. Minha waifu de Riziru. Essa é minha waifu. Mãe Fortuna é linda. É maravilhosa. Que mulher. Que mulher. Meus amigos. Que mulher. A história da mãe Fortuna. E do bispo lá que dizia... Des! Cara, eu adorei pra ver como ele se corrompeu. Como ele caiu na loucura. Como a mãe Fortuna morreu. Como o povo foi congelado. A grande obrigação da Emília. Tudo isso ficou muito substancial. Eu termino vendo esse passado com a sensação de fechamento. E uma sensação de finalmente entender o peso que a Emília carrega nas costas. Foi sensacional. Depois desse flashback foi só conquista. A garota já tava calejada pra passar pelo teste do presente. Pelo teste do futuro. Ela já tava calejada. Ela sai pro lado de fora. O Subaru tá dando grau na mansão. Onde é protagonizado a melhor luta da temporada. Que é a luta do Garfield. É Garfield o nome mesmo? Gargel. Gargel ou Garfield? Garfield? Não me lembro. Contra a outra I-Fu do Tassiano. E essa é minha sádica. Hum! Eu perderia minhas tripas. Perderia minhas tripas. A estripadora. A mulher gostosona. Com o peito do cu do decote. Que bonitona. Que abre o bucho do povo e leva as tripas pra casa. Ela toma banho de tripa. E aí a mulher que é a minha wife. Uma das minhas... Essa eu adoro. É muito forte por sinal. Não sei como uma pessoa pode ser tão forte. Matou várias vezes. Acho que 50, 70% das mortes do Subaru foi ela. Cara, é só desgraça quando essa mulher aparece. Mas adivinha? Ela teve uma luta à altura. Eu não sabia que o Gargel queria ser tão forte contra ela. Porque todo inimigo que colocavam contra ela. Ela conseguia lutar bem e quase matar. Então quando ela luta com o Garfield. É sensacional. Tigrão. Luta da ignorância. E pra pra pra. E ela é meio vampira. Cara, foi... Luta pra cá, luta pra cá. Levantando o peso de pedra. Esmagando a... 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 Adoro o personagem e gostei desse personagem no time da Emilia. E pra fechar com chave de ouro, eles matam os coelhos lá, mas foi tão fácil. Fácil assim, a solução final foi tão no bora botar pra quebrar e quebrar os coelhão, que eu acho que não vale nem a pena falar, né? Beth, a Emilia e o Subaru deram coro nos coelhos infinitos. Boa sacada, manda eles pra outra dimensão. Mas aqui é que vem. O final, todo esse povo, incluindo o Roswell, que teve aquele caso do Grimório destruído, nossa, o Grimório dele destruído pela Aram, foi sensacional, foi muito foda. Só que eu não quero que a Aram fique com o Roswell, eu quero que a Aram fique com o Gafio. Lógico, eles nasceram pro outro. Não quero saber o negócio de palhaço traidor ganhando a mina no final, não. Sim, continuando, não perdendo o fim da minhada, todos esses personagens, antagonistas ou não, porque teve várias horas que o Gafio já matou o Subaru lá, sendo antagônicos ou não no início, ou em algumas das vidas do Subaru, se agruparam em volta da Emilia. Cara, Subaru vira no final o cavaleiro da Emilia, dessa vez com o honra, com o brasão. Ele virou o cavaleiro da Emilia. E daqui pra frente é ele que é o braço direito dela. E todos esses que ele arrastou pra ela, todos esses extremamente fortes, o Garfell, o palhação Roswell. Em geral, galera, se aqui fosse One Piece, a Emilia tava com um bando pirata muito do caramba. A Emilia tá com um bando muito consistente, tá com uma galera muito foda pra levar ela ao trono. E que a competição comece desse ponto de partida. É por isso que esse é o arco mais importante da coroação da Emilia em He Zero. Porque é esse arco que ela consegue se firmar em base com vários personagens realmente proeminentes e poderosos para ajudar ela nessa conquista de se tornar a nova rainha. Adorei esse final, já me arrepiei de novo de dizer, sim, amo He Zero. Não gostei do trajeto do arco do santuário, assim, ele não é dos meus arcos preferidos, de longe. Mas, sem dúvida, é o mais importante. E, sem dúvida, tem o final. Um gando da baleia pra mim. Bom, tem um final extremamente épico que me sacode a cada episódio. Cinco episódios finais, sem palavras. Sem palavras. Essa foi minha experiência com o He Zero, o arco do santuário. Trarei mais vídeos de He Zero aqui, talvez alguns até abordando a novel e outras curiosidades da obra. Mas pra isso eu preciso do seu like, a sua inscrição, se você ainda não é inscrito no canal. E que você ajude esse vídeo a chegar em mais fãs do He Zero. Conto com você. O YouTube precisa de espaço pra gente debater He Zero. É mais não que me uso. Então, cola aqui no Zona OP, beleza? Forte abraço a todos vocês e... Valeu! Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto